Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre 5 livros excelentes da literatura chinesa. Esse vídeo segue o mesmo formato de outros conteúdos que eu publiquei aqui no canal recentemente. No caso, 5 sugestões de livros com base na nacionalidade dos autores. Para vocês terem uma ideia, já temos aqui, por exemplo, uma lista de literatura húngara e também uma outra de literatura sul-coreana. Agora a ideia é falar sobre os chineses, que no meu caso tem uma particularidade que me agrada muito. Que assim como a literatura húngara que eu comentei antes, tudo que eu li da China, de autores chineses, até o presente momento eu gostei muito. Nesse sentido, foi bem difícil fazer essa seleção de livros para hoje, porque eu tive que tirar alguns títulos com peso na consciência. Só que logo logo eu devo publicar, assim que eu concluir mais algumas leituras, eu devo publicar uma parte 2 desse vídeo. Então esses que eu retirei provavelmente serão incluídos ali. Mas antes de começar a falar sobre cada um dos livros de hoje, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal. Para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E também para clicar no sininho, para receber as notificações. Também quero te convidar para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se. Com apenas R$10,00 mensais, você tem acesso a diversas recompensas. Como participação em sorteios, participação em enquetes para escolha de vídeos. Além de ter acesso aos conteúdos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá. Para quem tiver interesse em conferir e apoiar, o link está aqui no início da descrição. Começando a lista, o primeiro livro que eu quero recomendar aqui para vocês é esse daqui, chamado simplesmente de Viver, do Yu Hua. Publicado no Brasil pela Companhia das Letras, com tradução... deixa eu dar uma olhada... Tradução de Marcia Schmaltz. Nessa obra acompanhamos a história de vida de um senhor camponês chamado Fugishu. Vemos como ele, no passado, vinha de uma família com posses, muito rica, muito influente. Mas que acabou colocando tudo a perder por conta do seu vício no jogo. Sendo obrigado agora a viver na miséria, numa realidade bem diferente da anterior... O protagonista passa a perceber que a vida da grande maioria das pessoas era extremamente difícil. Ainda mais num contexto de guerra civil como o que a China estava passando. Esse é um autor que foca muito no aspecto mais social. Em particular nos reflexos da extrema pobreza ali na China de meados do século XX. Esse é um livro que nos mostra como a desigualdade te deixa numa situação muito delicada. Onde inúmeros problemas podem se tornar algo muito maior. Além de que você pode acabar servindo como instrumento para os objetivos. Você está muito mais sujeito a ser um instrumento para os objetivos de pessoas mais poderosas. Essa leitura aqui é muito boa, sabe? Apesar de ser um livro, como eu posso dizer, que é um livro mais triste, digamos assim. É uma leitura daquelas que realmente o protagonista passa por uma sequência quase infinita, sabe? De situações complicadas que ele tem que lidar. Mas é um livro, assim, muito bom, sabe? Que mostra muito da realidade da China naquele período ali da guerra civil. Continuando, outra recomendação que eu quero deixar aqui para vocês é desse livro chamado Cinderela Chinesa, da escritora Adeline Yen Ma. Publicado pela seguinte, com tradução de José Rubens Siqueira. Aqui nós temos uma autobiografia da escritora, onde ela fala sobre a sua infância e adolescência na China. Período onde vivenciou inúmeras dificuldades e humilhações ao viver numa família extremamente problemática. Ao longo da leitura, Adeline vai nos contando diversos eventos que ela vivenciou nesse período. E também vai nos mostrando como ela se utilizava muito dos estudos como uma forma de atenuar as angústias. Principalmente angústias que ela sentia quando estava em casa. Por conta de atitudes cruéis ou egoístas dos seus irmãos, do seu pai. Mas principalmente da sua madrasta. Eu acho que a palavra que mais representa essa obra aqui para mim é indignação. É muito difícil você ler esse livro e não ficar indignado, sabe? Especialmente ao ver como as pessoas que estavam ao redor da Adeline não davam o menor valor para tudo aquilo que ela conquistava. E olha que não era pouca coisa, sabe? Ela realmente era uma menina muito inteligente, muito esforçada. Outro ponto bem interessante do livro é que enquanto conta sua própria história, a Adeline também explora muito a China, né? Daquele período. Ela fala sobre eventos históricos que marcaram sua vida ou que afetaram, por exemplo, decisões dos seus familiares. Indo desde, por exemplo, a colonização japonesa no território chinês até a influência dos Estados Unidos por ali, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Outro livro que eu quero recomendar aqui para vocês, provavelmente o meu favorito dessa lista, é esse daqui chamado O Garoto do Rikishá, do escritor Lao Tse, publicado pela editora Estação Liberdade, com tradução de Márcia Esmaltz. Nesse livro, tudo se passa no período da década de 20 e 30, ou seja, anterior à chamada República Popular da China, do Mao Tse-Tung. Acompanhamos aqui a vida de Shang-Zi, um homem simples que trabalha com o rikishá, um tipo de carruagem puxada por pessoas, muito popular na Ásia. Ao longo da história, vemos que o grande sonho do protagonista era parar de utilizar o rikishá dos outros para o seu trabalho e conseguir criar autonomia, né? Comprando o seu próprio rikishá. Só que mesmo sendo um profissional exemplar, uma pessoa extremamente honesta, esse personagem passa por inúmeros problemas para realizar esse desejo. Esse livro nos coloca para refletir sobre os limites do otimismo, ou seja, até que ponto uma pessoa pode sonhar, pode ter autoconfiança, ou pode até aguentar mesmo as situações, quando ela está imersa, né? Numa realidade extremamente injusta, extremamente cruel. Na mesma medida, esse livro também é muito crítico, especialmente ao nos mostrar a realidade dos marginalizados na China daquele período, da fome, do frio, a condição das mulheres, e também do trabalho excessivo, muitas vezes com poucas recompensas. Mais uma leitura que eu quero recomendar para vocês é a desse livro chamado Balzac e a Costureirinha Chinesa, do escritor Dai Cigie, publicado pela Alfaguara, com tradução de Vera Lúcia dos Reis. Aqui nós temos uma história com toques autobiográficos, onde acompanhamos dois estudantes da cidade que foram levados à força para a reeducação no interior, isso durante os anos da Revolução Cultural na China. Lá eles teriam que viver no casebre e trabalhar pesado no campo todos os dias, sem qualquer perspectiva disso acabar em algum momento. Ao longo da leitura, além de acompanhar as dificuldades dessa dupla, nessa situação, nós vemos também, principalmente, as coisas que eles tinham por ali para atenuar de alguma forma o sofrimento. A primeira delas, por exemplo, foi a eventual companhia de uma jovem muito bonita chamada simplesmente de Costureirinha. A outra coisa que atenuou bastante a situação deles foi a descoberta de livros. Na verdade, uma mala que pertencia a um outro rapaz que estava por ali também, uma mala com vários livros proibidos pelo regime, no caso, principalmente, né, contendo clássicos da literatura ocidental, entre eles, Balzac. Além de trabalhar essa denúncia a políticas extremistas de governos ditatoriais, o livro também fala bastante sobre companheirismo, sobre amor na juventude, e eu acho que, principalmente, a ideia de liberdade. Esse é um daqueles livros sobre livros, né, que, no caso aqui, nos mostra o valor da literatura, especialmente quando vivemos uma situação adversa, onde, no caso, ela atua como um tipo de refúgio. Para finalizar, pessoal, quero deixar aqui para vocês a recomendação de um livro de não-ficção chamado As Boas Mulheres da China, da escritora e jornalista Xin Han, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, nesse selo aqui da Companhia de Bolso, com tradução de Manuel Paulo Ferreira. Nessa obra, acompanhamos vários relatos de mulheres chinesas que nos mostram situações bem difíceis que elas vivenciaram, indo desde tragédias naturais até violências, humilhações no núcleo familiar ou até injustiças promovidas durante os anos da Revolução Cultural. A autora coletou esses depoimentos entre 1989 e 1997, especialmente ali durante o processo de abertura econômica iniciada pelo governo do presidente Deng Xiaoping. Naquela época, ela trabalhava como apresentadora de um programa de rádio conhecido como Palavras da Brisa Noturna. Esse é um livro que é bem pesado em determinados momentos, bem pesado mesmo, sabe? É um dos livros mais difíceis que eu tive a oportunidade de ler, mas que na mesma medida também nos mostra a força das mulheres chinesas, especialmente ao encarar situações das mais inimagináveis e ainda assim conseguir seguir em frente. Eu recomendo muito a leitura, tá? É uma obra muito impactante, mas também daquelas que emocionam. É realmente um livro incrível. Um livro incrível e muito importante. Recomendo muito. Eu acho que é o tipo da leitura que vai entrar para a sua lista de favoritos de não-ficção. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu comentei sobre cinco livros excelentes da literatura chinesa. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se, que eu comentei no início do vídeo, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição e no comentário fixado. Eu vou deixar o link desses livros que eu comentei aqui hoje por ali. E também pode contribuir com qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau! Tchau! Tchau!